O que fazer? Agora você, não tu és diferente De uma prova difícil Puro como uma rosa Corazão louco Corazão livre Corazão puro Corazão rua Corazão Não, só, 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 só Uma prova difícil, isso sempre tá juntas Pra um dia expor que tu tens pra dar Continua, 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 continua Uma prova difícil, isso sempre precisa estar junto Esse pra um dia expor que tu tens pra dar Continua, 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 continua Coração rica, coração rica Coração rica, coração puro Tanto do sentido diverso Não, só, 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 só Não, só, 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 só Não, só, 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 só Não, só, 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 só Não, só, 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 só Não, só, 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 só